É o furacão de Sergipe, Miguel Lima, judiando os corações, puxa cremosinho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, o som do porta-mala tocando um bregão jonado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra, três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e dona Bela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo, pode crer você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo, pode crer você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo E vai um abraço todo especial do furacão de Sergipe, Miguel Lima Pra meu amigo DJ Marcelo, de Argoí, Bahia Um abraço, fã número um Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no som do porta-mala tocando um bregão jonado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra, três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo 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 É Miguel Lima, falando de amor Ficaram as marcas das brigas da separação Sobraram os cacos de vidro e as flores no chão Se eu tivesse baixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Coração foi se desencanando Quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copa americana enganava o meu sofrimento Eu achava que tinha esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copa americana enganava o meu sofrimento Eu achava que tinha esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai É só ligar, 799-9969-9934 Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim atender Coração foi se desenganando, quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada bebendo Cada copa americana enganava o meu sofrimento Eu achava que tinha esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copa americana enganava o meu sofrimento Eu achava que tinha esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Dê uma saudade dela agora Ai, 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 ai Gasson, jogue essa lata fora Ai, 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 ai Dê uma saudade dela agora Ai, 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 ai Gassão, joga essa lata fora Puxa mais uma, cremosinho Pra machucar os corações apaixonados É Miguel Lima E toma impressão Me divorciei, tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixou sozinho, entregue nesta casa Tô procurando um jeito de esquecer de vez Da sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que ia fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Contatos para shows 799-9969-9934 Lira Produções Me divorciei, tá tudo bagunçado É culpa da minha ex Me deixe, tá tudo bagunçado Me deixou sozinho, entregue nesta casa Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Oh, diarista Mais uma cremosinho Pra judiar os corações É Miguel Lima É paixão demais Aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Nos teclados Judiando os corações Cremozinho No violão Cleiton Braz É Miguel Lima Pra judiar os corações Apaixonados Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Deixou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Vem com Miguel Lima Vem com Miguel Lima Galera moral Um abração pra rapaziada aí Os morais de Itabaiana Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou encostar E descesse do carro Bafômetro acusou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Cuida feia meu senhor Anda dirigindo Bêbado Aí bateu o desespero Guardinha da blitz Vai libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembrei que ela tem habilitação Um pretexto pra ligar Obrigado por me parar Essa é a canção dos morais de Itabaiana A galera credenciado na bebedeira Se tiver álcool, pode trazer que a gente bebe Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou na blitz da Lessega Mandou encostar e descesse do carro Bafômetro acusou que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou, seu veículo tá preso Cuida feia meu senhor, anda dirigindo bêbado Aí bateu o desespero Guardinha da blitz vai libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu, encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, o senhor tem razão Lembrei que ela tem habilitação Um pretexto pra ligar Obrigado por me parar Chama cremosinho, vamos falar de amor Vem comigo é o Lima, se apaixonar Beija minha boca que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa o seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas e pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Sofre mais coração É Miguel Lima Machucando os corações Beija minha boca que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa o seu marido vir me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas e pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Pra falar a verdade Eu sou louco por você Conto o dia, conto as horas E segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundi na minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa Brinca com a mente Quando se vê já está apaixonado Ele é bandido, desobedece Brinca com a mente Faz qualquer coisa Quando se vê já está apaixonado O coração chora Chora, amor O coração chora Chora, amor Pra falar a verdade Eu sou louco por você Conto o dia, conto as horas E segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundi na minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa Brinca com a mente Quando se vê já está apaixonado Ele é bandido, desobedece Brinca com a mente Faz qualquer coisa Quando se vê já está apaixonado O coração chora Chora, amor O coração chora Chora, amor O coração chora Chora, amor O coração chora, chora amor E essa é mais uma pra beber e chorar É Miguel Lima Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja, uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja o que aconteceu Com o passar do tempo você me esqueceu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, quem perdeu então chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você está num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja o que foi que deu Agora veja no que foi que deu No passado tempo você me esqueceu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, quem perdeu hoje chora, chora Oh, quem perdeu hoje chora, chora Oh, o mundo dá voltas Oh, quem perdeu hoje chora, chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você está num beco sem saída Puxa cremosinho É Miguel Lima Falando de amor Sei que tô parado nesse posto mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, o frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, o frentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, o frentista Contatos para shows Sete nove Sete nove 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 meia nove Noventa e nove trinta e quatro Lira Produções Pensando bem Tô achando que ela nem vem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tenho pra gastar com ela Aô, o frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, o frentista Esse sem conta é pra gastar com álcool Mentira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, o frentista E toda vez que você me disser oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca Que não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disse oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Segura a paixão Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia passar Não me vejo sem você O que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desagou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora Traz mais um pra mim aí Puxa cremosinho Não para não Quando eu te pedi perdão Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia passar Não me vejo sem você O que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim É Miguel Lima É Miguel Lima É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor Mata minha sede de fazer amor